Eu ontem assisti a televisão para ver as respostas da presidenta Dilma. A presidenta Dilma é uma heroína, uma pessoa que todos nós devemos ter por ela muito carinho, porque não é fácil enfrentar vários senadores que foram lá cobrar coisas delas absurdas, senadores, muitos dos quais mineiros, que têm muito mais defeitos do que a presidenta Dilma. Quando o Perrella perguntou para a presidenta Dilma se ela sabia do que ela assinava, se ela sabia de tudo, eu imaginei, se fosse eu, com a paciência curta que eu tenho, se ela ia perguntar se o Perrella sabia daquilo que todo mundo sabe e que finge que não sabe, se ele sabia daquilo. Mas a presidenta foi com calma e explicou para ele. Quando o senador Aécio Neves teve a coragem de perguntar para ela sobre as eleições, mostrando, ele é recalcado, ele está lá nas eleições, ele parou, aquela foto dele com raiva quando ele perdeu as eleições, mas permanece até hoje, uma vingança no Congresso Nacional. E depois, quando eu vi o Anastasia, com aquela cara de menino bonzinho, que pedalou para baixo, pedalou para cima, pedalou para o lado, pedalou para tudo quanto é lugar, e esses três que perderam a eleição para Dilma e Minas vão caçar a Dilma. Eu fiquei olhando que paciência tem essa mulher, fora outros senadores que já estão com processo de corrupção e que vão julgar a presidenta Dilma. E ela ficou lá, firme, firme. Quem devia estar sendo julgado, cristiano, deputados, presidentes, quem devia estar sendo julgado, é o processo político brasileiro. O julgamento tem que ser do modelo político eleitoral institucional brasileiro. Esse é que tem que ser julgado, e não uma mulher honesta. Alguém acha, em sã consciência, que o problema é da presidenta Dilma, ou, cá entre nós, é um problema do sistema político eleitoral institucional brasileiro. Ora, é óbvio que é isso. Em todos os partidos há pessoas muito bem intencionadas e outras que erram. Há corruptos em todos os partidos, ou não é verdade? Porque há um sistema político eleitoral equivocado no Brasil. Esse sistema é que tem que mudar. Agora, transformar uma presidenta, a primeira mulher, em ré, e tirar uma presidenta por algo que ela não cometeu de crime, isso ficou muito claro. Seu presidente, ontem eu fiquei realmente indignado. Está acontecendo no Brasil um verdadeiro absurdo. O mundo está indignado. O Le Monde está indignado. Os jornais nos Estados Unidos, na Europa, todo mundo sabe que é golpe. E eles dizem que o golpe na presidenta Dilma vai melhorar o Brasil. É óbvio que não vai melhorar o Brasil nem o sistema político brasileiro. O que tem que mudar é o sistema político brasileiro. Sabe o que tem que ser feito? Eleições gerais no Brasil, para que o Senado modifique, a Câmara Federal, as Assembleias Legislativas. Do jeito que são formados estes parlamentos, eles, eu digo isso, não tem moral para estar julgando uma presidenta da República como fizeram. Sabe por quê? Porque foram eleitos quase todos e quase todas com recursos financeiros de empresas, de empreiteiras, de mineradoras e assim por diante. Este modelo político é que está podre. Ele é que precisa sair e não uma presidenta eleita com 54 milhões de votos. Eu estou indignado com isso. Hoje tem ato e eu convido o povo de Minas Gerais a descer para a Rua da Bahia para que a gente possa mostrar a nossa revolta com o golpe em curso no Brasil. Obrigado.